Bom dia a todos, alunos e alunas, aqui é o professor Israel e nessa nossa videoaula nós vamos desenvolver, vamos explicar novamente aqueles conteúdos que estudamos durante esse último bimestre, quando nós desenvolvemos a temática sobre currículos e programas. Quando nós falamos em currículos e programas, é preciso que nós tenhamos em mente que esse tema, com essa disciplina em específico, que tem como finalidade capacitar vocês para o campo de trabalho, é uma disciplina que ela tem como finalidade debater vários temas correlacionados e esses temas correlacionados são a ideia de currículo, de objetivos, as competências, o processo ensino, aprendizagem, as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, as competências, os objetivos ou objetos do conhecimento, o planejamento, o campo de experiência que será desenvolvido na sala de aula. Quando nós falamos em currículos e programas, é preciso que tenhamos de maneira muito clara que este assunto é um guarda-chuva, podemos dizer, um guarda-sol, certo? No qual outros pequenos temas eles são desenvolvidos e refletidos. Visto que quando eu falo de currículo, obrigatoriamente eu estou me referindo também a um conjunto de conteúdos a serem desenvolvidos em uma aula, em um semestre ou até em um ano, em um ano curricular ou um ano de estudo. E quando eu digo que este currículo tem relação direta com o conteúdo a ser ensinado, este conteúdo ele vai ser ensinado a partir de objetivos didáticos muito bem estabelecidos. Portanto, quando eu falo de currículo, eu falo de conteúdo e quando eu falo de currículo de conteúdo, eu também já estou automaticamente me referindo aos objetivos. Contudo, para que eu alcance esses objetivos, eu preciso escolher um método, eu preciso escolher uma sequência didática adequada, eu preciso definir quais são as habilidades a serem desenvolvidas pelo aluno após o término da aula, é desenvolvida, é preciso que eu tenha de maneira bem clara na minha mente quais são as competências a serem aprimoradas pelo aluno a partir daquele conteúdo escolhido, como é que eu irei realizar todo esse processo denominado ensino e aprendizagem e quando eu digo como, eu estou exatamente trazendo a luz a ideia de que a questão do currículo também passa por uma questão do planejamento e assim por diante. Então, é preciso que você entenda, meu aluno, que essa disciplina, currículos e programas, ela traz consigo outros assuntos pertinentes à sua formação como pedagogo, como professor. E aí você precisa estar atento para ver essas conexões exatamente com o objetivo de você entender que não há um elemento, não há um elemento do processo de ensino e aprendizagem que não nos obrigue a fazer reflexões a respeito dos outros elementos igualmente pertinentes ao processo de ensino e que a boa e a adequada relação, a harmonização desses elementos é que vai possibilitar a eficácia do processo de ensino. Então, a partir daí, nós, em sala de aula, começamos a pensar e a falar sobre a questão do currículo. E nós vimos que essa palavra, ela é uma palavra latina, certo? Originariamente, podemos assim dizer, especialmente falada pelo Império Romano e que, tendo da sua origem etimológica, ela significava movimento progressivo, percurso a ser seguido, ou seja, uma integridade sequencial de determinados elementos. E isso é interessante nós percebermos a partir da origem, da origem desta palavra, exatamente porque esse sentido essencial do termo currículo ainda hoje permanece, visto que quando nós pensamos, por exemplo, em grade curricular, em currículo programático, em nossa mente vem exatamente aquele conjunto de conceitos, aquele conjunto de conteúdos que serão desenvolvidos não aleatoriamente pelo professor, mas que serão desenvolvidos de uma forma sistemática, progressiva, até o término de um determinado tempo, que pode ser um bimestre, um semestre, um ano, ou três, quatro anos, quando nós contemplamos a finalização de um curso. Então, esse termo latino já apontava para essa ideia de progressão e de desenvolvimento. Essa palavra, com o tempo, ela foi também desenvolvida, ela foi também utilizada dentro do aspecto da apresentação de uma pessoa para um campo de trabalho e eu penso que você já algum dia já fez o currículo de Itaí e aí você colocou os seus dados, as suas características, as suas biografias, os seus dados biográficos, podemos assim dizer até o seu itinerário de estudo, o seu itinerário de qualificação para o trabalho. Nesse sentido, podemos perceber que até nesse currículo de apresentação biográfica para o campo de trabalho, a ideia de progresso também se faz presente, porque certamente quando você elabora esse documento, você coloca em relevo quais são aqueles cursos que você fez, finalizou e que habilitam você a iniciar um processo de trabalho em uma determinada empresa. Então, nesse sentido, a ideia de estudo, a ideia de qualificação progressiva, sistemática, linear também se faz presente. E nós perguntamos em termos gerais, em termos gerais, mas assim, observando as palavras sintéticas, o que poderíamos falar, a princípio, o que é currículo? Aí nós vimos que o currículo pode ser o ato de correr, uma trajetória de viagem ou percurso, pode ser uma carreira de vida, pode ser as maneiras constantes, as matérias, digo, constantes num curso, pode ser a planificação de ensino, pode ser um programa educacional de uma instituição. Percebam que o alcance semântico deste vocábulo apresenta para nós uma diversidade interpretativa, e que necessariamente não tem a ver diretamente com aquele sentido pretendido pelos pedagogos quando trabalham este vocábulo em específico para tratar questões educacionais e relacionadas ao processo ensino-aprendizagem. A partir daí, nós fizemos uma pergunta, eu considero uma pergunta muito relevante e muito importante para nós entendermos o currículo. O que nós entendemos a respeito do currículo sobre uma perspectiva relacionada à educação estritamente? A primeira questão que nós podemos ver é que esse currículo pode ser entendido como uma lista de conteúdos selecionados para serem estudados em sala de aula no decorrer do ano letivo. Então, aqui, o currículo tem a ideia de conteúdo a ser estudado. Colocando de uma forma exemplar, podemos dizer que o currículo é o conteúdo que o professor vai ensinar, por exemplo, na disciplina de matemática. Quando o professor inicia o quinto ano, ele chega na sala de aula e ele diz para os alunos, Caros alunos, neste ano, nós vamos estudar as quatro operações fundamentais. Além delas, nós vamos acrescentar a potência, a radiciação. Vamos estudar também a expressão numérica. Vamos apresentar a vocês a solução de expressões numéricas com parênteses, coxete, chave. Vamos ensinar a vocês o cálculo do MMC, do MDC. Vamos falar sobre retas numéricas. Vamos falar sobre figuras geométricas. Observe, cada um desses enunciados que eu fiz aqui, eles nada mais são do que os conteúdos que o professor vai explicar. Mas, esses conteúdos, numa perspectiva pedagógica, do dia a dia da sala de aula, também é identificado como currículo. Isso reforça aquilo que eu falei anteriormente, que currículo também, digo, que o currículo possui várias acepções, vários sentidos numa linguagem pedagógica. E um dos sentidos é exatamente a referência ao conteúdo em específico. A ser ensinado. O que entendemos como currículo? Segundo elemento. O agrupamento das disciplinas minimais, sugeridas com base de desenvolvimento pedagógico de cada ano letivo ou cada série escolar. E não importa se é na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, certo? Se é em algum curso técnico de nível médio, se, de repente, é na faculdade, na universidade, no mestrado, na pós-graduação. Toda vez que um pedagogo ou uma pessoa técnica na área da educação ela agrupa disciplinas, ela une disciplinas, com o objetivo exatamente de estabelecer uma grade curricular para determinado curso. E essa grade curricular composta de disciplinas agrupadas, essa estrutura, ela é denominada também de currículo. Agora, observe, para ser currículo, tem uma característica anteriormente falada. Ela sugere como base de desenvolvimento pedagógico. Em outras palavras, não é simplesmente a união fortuita, qualquer jeito, de determinadas disciplinas. Considerando que currículo, no seu conceito original, essencial e dá a ideia de progressão, de progressão, de desenvolvimento, isso pressupõe, isso aponta para a ideia de que essas disciplinas mínimas estão harmonicamente concatenadas. Elas estão harmonicamente planejadas uma após a outra. e é estabelecido dessa maneira com o objetivo da melhor formação do aluno, considerando que existem conhecimentos antecedentes e posteriores. Considerando que, para o aluno aprender um determinado assunto, ele deve, primeiramente, passar por outras, ou outras disciplinas, em específicas. vou dar um exemplo para vocês, ligado ao curso de pedagogia. Ora, no primeiro trimestre, nós estudamos psicologia e depois psicologia do desenvolvimento. Estão lembrados? Depende do curso, dependendo da carga horária mínima do curso, o curso de pedagogia pode oferecer tão somente, diretamente, psicologia do desenvolvimento ou da aprendizagem. Digo, psicologia da aprendizagem. para, posteriormente, possibilitar os alunos estudarem as metodologias de matemática, do português, da alfabetização e letramento. Por que é desta maneira? Por que não, primeiramente, as práticas pedagógicas? Por que a didática antecede as práticas pedagógicas? Ora, o objetivo, ou a justificativa, para essa ordem cronológica e lógica conceitual, é que estas disciplinas, elas, possuem um arcabouço teórico, um conjunto de conceitos, que necessariamente devem anteceder as práticas. Visto que, observem, visto que uma das, uma das, uma das frases que potencialmente vocês mais ouvem no curso de pedagogia é pedagogia é a ciência da educação. Pedagogia é a ciência da educação. Pedagogia é a ciência da educação. Então, para nós nos acercarmos da validade e da realidade dessa, dessa sentença tão simples, é preciso que o curso, ele tenha exatamente essa estrutura, que apresente para vocês exatamente essa ideia argumentativa de que, de fato, a pedagogia é a ciência da educação. e que, portanto, os estudos não podem ser feitos aleatoriamente. E, por isso, aqueles que estão na responsabilidade de organizar o curso de pedagogia, que, no caso, na nossa instituição, é o NDE, juntamente com a coordenação pedagógica, essa estrutura pedagógica da instituição estabelece as disciplinas, escolhe as disciplinas a partir exatamente da ideia de que é preciso uma formação progressiva dos alunos, ponderando e considerando que existem conceitos antecedentes. Essa estrutura de nossa instituição possibilita nós percebermos claramente que as disciplinas foram concatenadas, elas foram organizadas, elas foram idealizadas a partir de uma progressão conceitual. E é a partir daí, então, que você vai perceber que algumas disciplinas foram colocadas no início do curso e, posteriormente, no final, para a qualificação de vocês. Então, como nós falamos desse agrupamento de disciplinas mínimas, nós também estamos falando de currículo. Uma outra ideia que podemos também enumerar aqui é que o currículo é o conjunto de ações pedagógicas e não apenas a lista de disciplinas e conteúdos. E aí, aqui está um aspecto mais subjetivo do currículo, visto que, por esse entendimento, o currículo não é simplesmente aquilo que está escrito. Ele não está somente nos documentos, mas também o currículo tem a ver com as ações pedagógicas. Vamos tentar imaginar o seguinte, você diz, professor, estou me qualificando para o campo de trabalho e eu quero trabalhar em pedagogia, já escolhi, de fato, a minha profissão e eu estou percebendo que, de fato, as disciplinas, as disciplinas, as aulas, certo? As apostilas, os livros estudados, de fato, contribuem para a minha formação e para me preparar para o trabalho. Eu vou dizer isso, concordo com você, mas observe que a sua qualificação para o campo de trabalho não está sendo efetivada somente através do conteúdo e não somente através das disciplinas que foram planejadas para a sua formação intelectual. Você participou do ESA? Você também está participando das atividades pedagógicas? Você está participando também dos encontros e das palestras? Aí você dirá, sim, eu estou. Pois é. Isso também é currículo. Isso também prepara você tanto em aspectos teóricos quanto também em aspectos práticos. nesse sentido, o currículo também se faz presente quando a coordenação pedagógica de um curso ou quando a coordenação pedagógica de uma escola se reúne juntamente com os seus professores para planejar atividades pedagógicas, amostras pedagógicas, questões relacionadas à cultura e outras atividades educacionais para a melhor formação dos seus alunos. Portanto, quando nós falamos de currículo, podemos indicar tanto uma lista de conteúdos a serem ensinados às disciplinas como às ações propriamente ditas pedagógicas. Aí nós temos um aspecto muito interessante, um outro aspecto a discutirmos sobre a questão do currículo que tem a ver o que ele representa. E essa pergunta a respeito do currículo é uma pergunta que é feita pelos pedagogos que têm o compromisso em refletir sobre o currículo a partir de uma perspectiva sociológica, histórica e antropológica. Procurar entender o impacto do currículo na vida do aluno na vida da sociedade é uma vocação específica ou um modo de específica mas típica daqueles que se debruçam em entender a educação por um aspecto histórico. Esse questionamento é fruto daquelas pessoas que percebem que o processo ensino-aprendizagem é um processo político, político não partidário, político, eu digo como ação humana que interfere na vida do outro, como ação humana que interfere na coletividade, isso é política. Então, quando se faz esse questionamento ou o que representa, nós estamos fazendo uma pergunta sobre quais os efeitos práticos desse conteúdo, dessas disciplinas ou dessas ações pedagógicas. de onde esse currículo emerge, de qual espaço social, de qual posição social ele é decidido ou ele é enviado para mim e para você e para as nossas crianças. Portanto, esse questionamento é um questionamento extremamente importante e relevante, porque a resposta adequada, a percepção adequada sobre o que o currículo representa vai influenciar diretamente Então, primeira questão, o que o currículo representa? A ideologia, o currículo representa a ideologia educacional defendida pela instituição escolar, perante a sociedade e seus públicos prioritários. Vamos pensar lá nos jesuítas. Quando os jesuítas foram idealizados como ordem religiosa, com perfil educacional, os jesuítas foram idealizados com o objetivo de combater o desenvolvimento do protestantismo e combater a heresia protestante, a doutrina protestante, denominada de heresia naquela época. Então, esses educadores que tinham forte lastro religioso e mais do que forte lastro, eles eram religiosos, representantes oficiais da igreja católica, apostólica, romana, por todo aquele vasto mundo conhecido de então. Então, a educação jesuíta era uma educação comprometida com a ideologia da igreja católica. Isto era de tal monta que qualquer livro que destoava do pensamento, das ideias do catolicismo, devia ser rejeitado, devia ser colocado de lado. Isso ainda se faz presente. Nós temos escolas militares, nós temos escolas ainda hoje de perfil religioso, cada escola de perfil religioso traz consigo a sua ideologia, a sua percepção do mundo social, a sua percepção do mundo religioso, de práticas, a respeito de questões éticas e morais também. Então, o currículo desenvolvido por essas escolas, por essas instituições, aponta para isso. A nossa própria instituição de ensino superior também tem um padrão de comportamento ético e moral daquilo que podemos ou não fazer dentro da escola, dentro da faculdade, digo. Existe um código de ética que está apresentado a vocês como alunos da instituição. então, ideologia se faz presente naquilo que é ensinado, nas atividades que são desenvolvidas. Então, quer seja o currículo enquanto disciplina, quer seja o currículo enquanto um conjunto de conteúdo, e quer seja o currículo como uma atividade pedagógica, tudo isso é dirigido pela ideologia educacional de um grupo, da instituição. O que o currículo representa? Segundo elemento, a identidade de um grupo social, de um determinado espaço e tempo histórico. Isso quer dizer que muitas vezes o sistema educacional ou a escola ou um determinado curso reflete os valores de um grupo social. Vou dar um exemplo. Um curso de direito vai ter um nicho específico. Então, nesse sentido, quando nós falamos em representação do currículo como identidade de um grupo, de repente, um curso tem o perfil daquele grupo, que pode ser um grupo econômico, um grupo social, um grupo de trabalho, e o currículo escolhido, o assunto escolhido, a sequência das disciplinas também vão representar isso. E, nesse sentido, nós temos o terceiro tópico. O currículo também representa interesses particulares em um certo espaço ou tempo histórico. Então, pode representar o interesse particular de um grupo, de um conglomerado econômico, pode ter o interesse particular daqueles que estão no poder, não importa quem, ou qual instituição, ou qual vertente política partidária, ou filosófica, ou religiosa, que está no poder e que tem a autoridade e o poder de mando para poder conduzir a educação, que seja na esfera federal, estadual ou municipal. Então, esses interesses, às vezes, interesses inconfessos, às vezes, interesses que não são possíveis serem apresentados publicamente, eles são colocados de uma forma velada, escondida, ideologicamente trabalhada para que aqueles que estão debaixo desse processo de ensino, debaixo desse processo educativo, possam assimilar determinados conceitos, determinada perspectiva de vida, determinados valores sem que se percebam sendo ensinados ou até mesmo doutrinados. Essa doutrinação pode ser velada, oculta, ou pode ser direta, quando, de repente, o sistema educacional oferecido, ele é oferecido por uma instituição que, naturalmente, está vinculada a um grupo social, ou um grupo econômico, ou um grupo ideológico, e todo mundo sabe que a vertente de ensino ou a cosmovisão é exatamente a cosmovisão daquele grupo particular. e a pessoa que se deixa ou que se envolve em determinados processos de ensino naquela instituição sabe qual é o tipo de educação, quais são os conceitos que serão ensinados naquele grupo, naquela instituição. Portanto, podemos dizer, então, que o currículo pode ser visto dentro desse aspecto tanto vinculado a uma instituição e essa instituição escolar vai apresentar a sua ideologia, a filosofia da escola ou da faculdade. Esse currículo está vinculado a grupos que pode ser de professores, pode ser, de repente, um advogado, enfermeiros, ou grupos políticos também envolvidos. Quando determinados grupos políticos oferecem determinados cursos específicos para a formação de seu grupo que pertence à sua agremiação ou esse currículo também pode estar vinculado a interesses inconfessos e que, de uma forma ideológica, são repassados para aqueles que estão estudando ou passando por um processo de desenvolvimento intelectual ou estão em um processo de aperfeiçoamento dentro do campo teórico de uma determinada área do refletir humano ou do fazer humano. uma coisa preocupação